Bom dia! Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Começamos o dia com roupa de academia, criando coragem e forças para ir. Porém, começamos o dia aqui, ó. Tô editando vídeos de ASMR, que eu consegui gravar um modelinho diferente, que eu tava fazendo muito mais vídeos de ASMR lendo, assim, né? Porque pra mim fica um pouquinho mais fácil. Mas eu sei que vocês gostam, quem gosta de conteúdo de ASMR quer ver coisas diferentes, então eu tô me esforçando pra fazer. Hoje é sexta-feira e agora são 10 horas. E eu quero ver se eu vou... Tô pensando se eu vou na academia ou se eu vou dar só uma corridinha. Porque meio dia e meio eu tenho cabelo, cabelo, maquiagem, e depois eu vou lá pro garden fazer os trabalhos. E depois da noite eu vou sair com os amigos, enfim. Hoje acho que o dia vai ser bem legal pra eu levar vocês comigo. Então, é isso. Bora lá? Vamos ver o que eu vou decidir de fazer de exercício e eu mostro pra vocês. Então, gente, no final das contas, não fui na academia nem sei pra correr. Fui lá buscar as camisetas personalizadas que a gente mandou fazer agora pro nascimento do bebê. Daí tem vovô nova, vovô nova ficou bem fofinha. Eu fiz a arte, inclusive, gente. Se vocês um dia precisarem de artes pra camisetas, quadros, tudo, eu faço. Olha só, esse more. New baby 2020. Olha ela. Maravilhosa. De cabelos cortados. Tá loira, linda. Meu cabelo já tá seco, minhas unhas já estão feitas, essa cor tá linda. E agora eu tô com a mais linda do universo. Que ela vai fazer o quê? Fazer uma make. Hoje eu dei carta branca pra ela. Adoro. Fazia tempo, né? Fazia tempo, era só clean, só quinho. Fazia tempo. Agora a Alie vai com tudo. Depois eu mostro pra vocês. Mua, mua, mua. Mua, mua. Você já acredita que eu esqueci totalmente do vlog. Hoje eu fiz produção de conteúdo aqui no Garten pra duas semanas. E agora eu tô comendo fábrica de chocolate, ó. Cara, eu tô viciada. Daí eu peguei hoje com bastante fruta pra tentar não fugir tanto do foco. E a gente conversa com o Papai Noel. Oi, Papai Noel. É assim? Tudo bom? E o que é lindo de você? Que legal. O que é lindo de você? É uma boa menina esse ano. E ele não importa o Papai Noel? Não, eu gosto de ser gente. Ah, que legal. E o que você tinha ganhado de presente do Papai Noel? Ah, eu não sei. Ah, eu não sei. Depois do Natal, você ficou bem. Então tá bom. A gente pode fazer uma foto? Eu vou fazer uma foto. Mas antes, vamos fazer uma mágica? Ah. Você olha pro Papai Noel e conta até três. Tá. Um, dois, três. Uou! Olha só, eu fiz uma mágica. Cadê o Papai Noel? Eu tô com ele pra ela. Eu tô com ele pra ele. Um, dois, três. Ufa! Ainda bem que você sabia, minha Branel de Boga. Eu achei que eu ia ficar aqui nessa fumaça. Vamos tirar uma foto. Fiz muitas fotos, fiz muitos vídeos. Cheguei em casa. E olha só que linda ainda. Tá a minha trança. Minha make. Que a única coisa que você ia foi o batom porque eu comi, né? Ai, gente. Mas dá uma pena tirar essa make. Dá vontade de gravar, tipo, um monte de vídeo. Mas é a preguiça que eu tô. Ai, a preguiça tá grande. E olha só a cor da unha que eu fiz hoje também. Bem verão. E o cabelo, o baby, ele já era, né? Faz parte. Adivinha porque estou aqui? Em um outro dia, em um outro momento. Porque eu esqueci. Esqueci de finalizar o vlog. Mas vou finalizar o vlog agora. E na minha eterna tentativa de tentar gravar cada vez mais. Eu espero que vocês tenham gostado. E logo, gente, eu acredito que terão vlogs mais completos. Porque, enfim. Aguardem. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui. Me segue nas redes sociais. E se inscreve aqui no canal. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau.